É o seguinte, hein? Vou dar um recadinho agora. Você sabia, né? Que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso o quê? Alimentar-se bem, com a quantidade ideal de proteínas. E como nem sempre isso é possível, né? Eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos, viu? E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e também no brilho dos cabelos. Não, dá uma olhadinha no VT. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz dos seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso eu recomendo Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. Que cabelo, né? Pois é, o novo Grow Hair Ultra Woman, ele contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, tem que acessar ultrafarma.com.br. Ou então, gente, pode ligar para 0 operadora 11 55911466. A Ultra Farma é entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde e mais beleza para os nossos cabelos.